O Ministério da Agricultura irá submeter à consulta pública uma proposta de novo regulamento técnico de identidade e qualidade para a venda de carne moída no país. Caso seja aprovado, o novo regulamento técnico de identidade e qualidade prevê que a carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem e cada pacote do produto poderá ter o peso máximo de 1 kg, com a porcentagem de gordura sendo informada logo após a denominação de venda. A matéria-prima para a fabricação do produto deverá ser exclusivamente carne, submetida a processamento prévio de resfriamento ou congelamento. Será obrigatório o uso de carne proveniente de massas musculares e esqueléticas. Fica proibido a obtenção da carne moída a partir de moagem, raspagem de ossos e outros processamentos de separação mecânica dos ossos. Além disso, as carnes utilizadas devem estar livres de apenoroses, linfonodos, glândulas, cartilagens, ossos, grandes vasos, coágulos, tendões e demais tecidos não considerados aptos ao consumo humano. Legenda Adriana Zanotto